E aí rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein DJ Mandrake, Mago dos Magos, tá ligado né? E aí DJ Luan PJ, sem graça, sem gracinha porra Nós tira a onda, nós tira a onda, comendo a novinha Na onda do lança, na onda do lança, na onda do lança Comendo a novinha, na onda do lança Na onda do lança, na onda do lança O vidro do pico perde, deixa mais igual criança Comendo a novinha, na onda do lança Na onda do lança, na onda do lança O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas Então joga a chuca, então joga a chuca Então joga a chuca, que o bonde vai à loucura Então joga a chuca, então joga a chuca Então joga a chuca, que o bonde vai à loucura DJ Mandrake, Mago dos Magos, tá ligado né? E aí DJ Luan PJ, sem gracinha porra Nós tira a onda, nós tira a onda Comendo a novinha, na onda do lança Na onda do lança, na onda do lança Comendo a novinha, na onda do lança O vidro do pico perde, deixa mais igual criança Comendo a novinha, na onda do lança O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas Então joga a chuca, então joga a chuca Então joga a chuca, que o bonde vai à loucura Então joga a chuca, que o bonde vai à loucura É lançamento do R do caralho, eu lancei mais uma Então joga a chuca, que o bonde vai à loucura Então joga a chuca, que o bonde vai à loucura Então joga a chuca, que o bonde vai à loucura Então joga a chuca, que o bonde vai à loucura Então joga a chuca, que o bonde vai à loucura Então joga a chuca, que o bonde vai à loucura Então joga a chuca, que o bonde vai à loucura